No último jogo do Atlético em 2020, tarde de sábado, dia 26 de dezembro, o Galo recebeu o Curitiba no estádio Mineirão. Venceu por 2 a 0 com gols de Johan e Eduardo Sacha e chega aos 49 pontos na tabela de classificação. Desde o início da partida, o Atlético criando as melhores oportunidades, mas constantemente parando nas defesas do goleiro Wilson. Caio Freitas, vitória do Atlético e uma boa atuação dos comandados do técnico Jorge Sampaoli. Boa atuação, primeiro tempo de controle da poça de bola. O Galo, até pelo volume de jogo que teve, poderia ter criado ainda mais chances, né? Teve dificuldades com a boa marcação do Curitiba, que entrou muito fechado, muito defensivo, se compactou bem ali. E nos momentos que o Galo conseguiu finalizar, o Wilson apareceu bem, né? Fez grandes defesas, como na jogada de cabeça ali do Vargas, finalização do Keno também. Primeiro tempo foi mais difícil do que o segundo também, porque o Curitiba conseguiu se soltar um pouco mais, né? Encaixou bons contra-ataques que levaram a um certo perigo ali para o gol do Everson. Everson, quando exigido, foi muito bem, diga-se de passagem. E a gente segue acompanhando alguns lances importantes da primeira etapa e uma das grandes defesas feitas pelo goleiro Wilson, que é ex-jogador do Atlético. Foi emprestado ao Galo pelo próprio Curitiba na temporada passada. Fez pelo menos três, né? Defesas difíceis no jogo, o Wilson, principalmente no primeiro tempo, evitando gols do Keno e do Vargas. A gente segue acompanhando os melhores momentos. Já no segundo tempo da partida, Curitiba que fez um jogo tranquilo e equilibrado com o Atlético até quando teve pernas. Porque depois o Atlético soube controlar todas as ações e chegar aos seus dois gols. O primeiro deles, esse, na jogada de Alonso com o Johan, domina dentro da grande área, percebe o espaço e finaliza no canto superior esquerdo do goleiro Wilson, sem chance alguma de defesa. O Johan muito bem no jogo, funcionou muito bem para o esquema do time, né? E na jogada individual também, decisivo, fez um gol importantíssimo, né? Porque o segundo tempo, apesar do Galo ter melhorado no jogo, ainda estava muito duro de achar o espaço ali na defesa do Curitiba. E o Johan, na jogada de coragem e de muita qualidade também no lance individual, balança as redes num golaço. Melhor atuação do Johan até agora com a camisa do Galo. Ele que tem crescido muito nos últimos jogos. No detalhe para você, a comemoração dos jogadores do Atlético, junto a Johan, autor do primeiro gol da vitória alvinegra sobre o Curitiba, que tentou responder nessa jogada, de Giovanni Augusto. Ele encontra Robson e obriga Everson a fazer mais uma grande defesa. A única chance de perigo do Curitiba no segundo tempo, uma grande chance, né? Mas aí apareceu bem demais o Everson. E o Atlético chegando ao seu segundo gol, com o Eduardo Sacha, perna esquerda, no primeiro lance dele no jogo. Ele havia acabado de entrar, Caio. Sacha que sempre luta muito, que sempre aparece, né? Marcando mais um gol no Campeonato Brasileiro. Muita estrela, né? Entrou e fez o gol. Uma grande jogada coletiva do Galo também, né? A Arana saindo lá de trás. E o Johan participando novamente. Coronando um bom segundo tempo do Galo, né? Que se equilibrou mais, não deixou o Curitiba contra-atacar. E lá na frente teve mais precisão pra converter o domínio em gols. E a gente percebeu a mão do Felipe Ribeiro comemorando o gol de Eduardo Sacha. É que a gente comemora mesmo, né, Pinão? Que é uma extensão da massa aqui na TV Galo. Como todo torcedor aqui em casa, certamente comemorou muito. A gente também vibrou demais com esse gol do Sacha. A gente não vai brigar com o Felipe Ribeiro por causa disso. Seguimos acompanhando os melhores momentos da vitória do Atlético. Finalização forte de Guilherme Arana. À direita do gol defendido pelo Wilson. E a gente ainda teve outro lance de perigo. Na sequência, uma bola cruzada do Arana para o Johan. Que obrigou o Wilson a fazer uma grande defesa. O Atlético volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro agora no dia 11 de janeiro. Vai enfrentar o Red Bull Bragantino no interior paulista pela 28ª rodada da competição. E esse o lance de Arana com o Johan. Fim de jogo. 2 para o Atlético 0 para o Curitiba. 4 para o Atlético 0 para o Campeonato Brasileiro. 2 para o Atlético. 3 para o Atlético.